O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do programa Sem Censura aqui da TV Brasil na noite dessa segunda-feira. Queiroga afirmou que não faltarão vacinas para quem já tomou a primeira dose de imunizantes contra a Covid-19 e pediu que as pessoas não deixem de completar o esquema vacinal. A vacinação contra a Covid-19 foi o principal tema da noite. O ministro afirmou que só para abril já foram contratadas 30 milhões de doses da vacina para todo o país, o que, segundo ele, fará com que não faltem imunizantes para quem já tomou a primeira dose. E o ministro aproveitou para pedir que a população que já recebeu a dose inicial não deixe de completar o esquema vacinal. Mais de 500 mil brasileiros não tomaram a segunda dose. E se eles não tomarem tempestivamente, eles não serão adequadamente imunizados. O ministro afirmou que já no segundo semestre a Fiocruz irá produzir o IFA, o componente ativo da vacina no Brasil, o que dará autonomia ao país na fabricação do imunizante. Atualmente, a matéria-prima é importada da China. Além disso, há duas vacinas brasileiras em pesquisa, uma pelo Instituto Butantan e outra pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Os dois no estado de São Paulo. Hoje fica bem claro que vacina é um insumo estratégico e que nós devemos, sim, desenvolver vacinas no nosso país, produzir IVAs no nosso país e produzir vacinas em volume suficiente para imunizar a população brasileira. O ministro da Saúde também falou sobre a possibilidade de uma vacinação anual contra a Covid. Se isso acontecer, nós já temos uma estrutura preparada, novas vacinas, etc. O fato é que nós vamos ter que conviver com o que já se convencionou chamado de novo normal.